I really know what the fuck is this E ela sabe que tô bem Contando Instagram, trancado no estúdio, focado no score Minhas track pesaram, fiz na madrugada Fumando rachis, tabaco, aquila Dão um bolo pro beck, não quero mais nada Tá sendo minha vida Nós planta, nós escolhe, transforma em dinheiro Fortale-se a banca, fortale-se, inscria A rotina, bem vivo, não para por nada Presta minha job, te busca de longe Meus tropeçaram de lutar pela graça Na vida, bandida Vivendo de um jeito que ninguém quer viver Tô fazendo dar certo, é difícil constar Multiplico o lucro, não jogo pra perder Tô capturando a planta pros problemas espantar Sustentou meu corre, mano, pagando sucesso A vista jogou pelo certo, nego pra fazer virar Cê já tá ligado que não exporta a qualidade Sabores vários tipos que é difícil pra encontrar Me encontrar nos picos da cidade Se patucos cria do meu lado, entende? Cê que tá no trip de resenha, nós também Fora o tanto traz a cera, tem rachis e canta barro Um brinde a vitória que se foda Aperta outra vela pros que foram Foco no progresso, tô no foco Desde sempre com meus manos, desde o início Só pra quem lembrou das folhas Pra eu fazer esse rap pensando além Tipo nesse jogo que eu não posso perder Calculei meu tempo, tá tudo contado É tipo as cagadores que tu vê na TV E ela sabe que tô bem Tô montando essa grã, trancado No estúdio, focado no score E as track pesando, fiz na madrugada Comando rachis de tabaco, aquilo Eu tomo bolo, trupec, não quero mais nada Só penso que foda tá sendo minha vida Nós plantamos, nós escolhemos, transforma em dinheiro Fortale-se a banca, fortale-se o que se cria Gang, 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 gang Fortale-se o que se cria Nós plantamos, nós escolhemos, transforma em dinheiro Fortale-se a banca, fortale-se o que se cria Gang, gang, gang Fortale-se o que se cria Nós plantamos, nós escolhemos, transforma em dinheiro Fortale-se a banca, fortale-se o que se cria Gang, gang Legenda Adriana Zanotto